Bom dia pessoal, bom dia para você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Claro, acabou de assistir aí o Chega Mais, com as apresentadoras mais lindas do Brasil. Estou falando assim, bom dia para vocês aí do Chega Mais, Michele Barros, Regina Volpato e o meu amigo Paulo Matias, fazendo a alegria da Programação Matinal Nacional do SBT. Eu fico muito feliz, porque eu recebo a grade lá do SBT Brasil, muito feliz. E aí até me emociono gente aqui de falar isso, estamos hoje com a nossa estrutura nova, muito feliz também por isso. E agradecendo sempre a Deus e a você, telespectador que está conosco aqui, nos assistindo e nos dando a oportunidade de entrar na sua casa. Obrigado. E continue com a programação do SBT, porque aqui gente, é o canal da família Sul Mato Grossense, é o canal da família brasileira. Nós temos uma grade nova de programações, termino aqui, entra o tatá com o povo na TV e assim sucessivamente a gente vai concluindo a grade com muita alegria e com muita felicidade para você. Eu já digo assim, felicidade mesmo, que eu já vou fazer um prato que eu gosto. Você gosta de carne suína? Vou te dar uma dica então, compra um lombinho e faz esse prato juntamente comigo. Olha só que beleza meus ingredientes. Viu só que bonito né gente? Olha só, eu já vou começar trazendo para cá o lombinho, já vou colocar fogo na minha panela. Gente, eu ligo aqui o meu fogão e vejo que o meu fogão está perfeito, aí eu lembro da chama dos fogões. Estou muito feliz de ter vocês aí como patrocinadores, tá bom? Muito obrigado. E obrigado pela manutenção, pelo trato, pelo trabalho profissional que vocês exercem aí, tá bom? Gente, lombinho suíno, ah, delícia aí. Olha, isso não quer dizer que você não possa fazer esse prato com outro tipo de carne, tá? Você pode fazer com a carne bovina facilmente, pode fazer com peito de frango. Claro, vai escolher o peito de frango da Belo, não tenha dúvida, né? Então aqui, eu vou te dar uma dica, é muito importante o corte. Vamos cortando aqui, ó. E você vai fazer um corte, querendo que seja uniforme, tá? Não é que tenha que ser perfeito o corte, mas tenta deixar os cubos do mesmo tamanho. Olha só, que carne deliciosa, bonita. É uma carne que fica com um visual muito importante nos pratos que você vai fazer, porque fica bonito realmente o prato. Olha só. Aí aqui, você vai cortar o meio e vai fazer esse corte, pra cortar cubinhos. Eu não vou ficar cortando o tempo todo aqui assim, já tô te dando essa dica. Eu vou cortar mais um, Márcio. Olha só, fecha bem aqui pra mostrar. Olha que beleza. Vai cortando. E assim, sucessivamente, eu vou cortar os outros pedaços do lombinho suíno. Olha, tudo cortadinho, cubos mais ou menos parecidos. Porque ninguém é mágico, né? Vai cortar aqueles cubos, eu gostaria que acontecesse isso. Gente, vamos colocar um pouco de azeite de oliva. Eu quero que você seja bem comedido no sal. Eu nem vou temperar essa carne, porque nós temos o shoyu ali, que vai entrar aqui. Vai entrar, então o shoyu já é salgado. Vamos deixar pra fazer o ajuste de temperos no meio do prato. Aí você vai provando um pedacinho. Vamos lá. Já tô colocando aqui os cubos. Ô, maravilha! Vamos lá. Eu quero fazer um agradecimento especial, gente, a todos os patrocinadores que estão conosco aqui no nosso Forno e Fogão. Agradecendo a sua participação conosco, a sua credibilidade, tá? Que vocês depositam aí em nós aqui do SBT, pra poder anunciar e mostrar o trabalho, mostrar os produtos que vocês têm pra venda. Fico muito agradecido. Muito obrigado. Vamos lá, minha gente. Opa! Bom, eu dei duas mexidas aqui e já vou parar também. Não vou mexer mais. Por quê? Eu quero que ele cele, não crie água, não quero carne cozida. E nem vou colocar sal, nem nada ainda. Primeiro fritar, a seguir a cebola e o alho. É já já. Você pode observar que não criou nada de água, eu não dei cozimento na carne. Sabores diferentes, esse tipo de situação que você cria aqui. Olha só. Agora eu tô virando a carne, pra ela dar continuidade na fritura aqui. Eu estou fritando carne, não cozinhando. Dando cozimento. Olha só que beleza, gente. Nesse momento, eu já vou colocar o óleo de gergelim. Que vai dar um sabor todo especial e um aroma diferenciado também nesse prato. Vai fazer ele ficar totalmente oriental, né? Olha o aroma. Que maravilha, gente. Viu só? Nesse momento aqui, eu já posso acrescentar a cebola. Você abre um buraquinho no meio da panela aqui. Vamos colocando a cebola. Nesse buraquinho que eu abri aqui no meio da panela. E vamos colocar o alho. Gente, eu vou deixar fritar um pouquinho pra fazer a mistura. Eu virei a carne agora. Eu tô indo pros comerciais, tô de volta já. Não sai daí não, porque esse prato vai dar o que falar. Ó, nós estamos voltando do intervalo. Foi rápido, né? Eu desliguei aqui pra não queimar minha cebola. Aí eu lá vou perder pra não te mostrar um prato bonito. Olha só. Ó, maravilha. Apertou o botão, acendeu o fogão. Ó, delícia. Olha só. Vamos dar continuidade. Vou passar pros pimentões. Pimentão vermelho. Pimentão amarelo. E pimentão verde. Se você quiser tirar o pimentão verde desse prato, você pode tirar. Sem problema. Ah, o pimentão verde tem muita gente que não gosta. Olha que maravilha aqui. Olha o sabor que fica nos cantos. Eu tô aproveitando. Vamos aumentar esse fogo. Bom, gente. Olha só. Que maravilha, hein? E aqui, gente. Olha que prato colorido, bonito. Vamos continuar. Já tô quase terminando. Tô colocando o gengibre. Pega um pedaço caprichado de gengibre. Pica bem eles, quer ralar, rala. Eu gosto de sentir o gengibre nesse prato que eu tô preparando pra vocês. Olha só. Você vai estranhar. Pedaços de abacaxi cortados em cubinhos. Esse aqui é o charme do nosso prato. Agora vem o ponto final do prato. Deixa tudo se encontrar aqui, gente. Olha que beleza. Vamos lá. Vamos dar outra mexida boa. Olha aí. Olha que maravilha. Olha. Tá perfeito. Agora colocamos a maisena aqui dentro. Aqui dentro eu tenho shoyu. Olha só. Pra não perder nada. Oh, Delapa, vai. Vamos misturar. Fundamental essa parte da receita, tá? Você observou que eu não coloquei sal. Olha. Olha esse shoyu que vai dar cremosidade do meu prato. Tá vendo? Dá uma mexida. Olha só. Ele já começa a engrossar. Maisena, né? Olha só. Que delícia. Agora entra o cheiro verde. É vontade. Não economiza o cheiro verde. Olha só. E aí, você vai fazer isso, ó. Vamos lá. Olha só como já engrossou. Já deu uma coloração perfeita. Olha isso. Tá pronto o nosso prato. Um arrozinho branco. Pra dentro. Tenho aqui arroz branco. Preparei antes. Pra não ter muito trabalho. E vou montar esse pratinho pra vocês. Não tô falando pratinho. Porque é um prato pequeno, né? Põe o arroz aqui. Capricha que eu sei que você vai comer tudo. Não tem erro. Vou colocar um pouquinho mais. Você faz meia meia. Claro, o prato dos outros eu faço meia meia. O meu eu coloco mais aqui. E menos aqui. O arroz, né? Vamos lá? Aqui com cuidadinho. Vai pegando pra servir. Vai colocando. Viu a cremosidade? Não fica bonito? Prato brilhoso. Pode colocar um pouquinho mais. Você vê que o colorido do prato é muito importante. Olha só. E aqui tá pronto. Colocamos aqui. Vou finalizar com um pouquinho de cheiro verde por cima. Olha que prato convidativo e bonito. Gente, dá uma olhada. Viu só que imagens bonita ele ficou. Agora eu vou mostrar pra vocês que ficou saboroso também. Tenho certeza. Aí, ó. Faço aqui. Já trago. E olha. Meu Deus. Vocês observaram que eu não coloquei sal? Ele tá perfeito por causa do shoyu. Agora, os pimentões, é interessante você deixar eles crocantes. Tá? Você vai sentir, você é mastigando. Não pode derreter tudo aqui. Tem que fazer no sistema que eu mostrei pra vocês. E cozinhando, o lombinho tem que estar bem frito. Você vai ter esse prato com muito sucesso. Gente, tem mais dois blocos aí pra você. Surpresa. Eu vou fazer um prato com salmão. Você vai gostar. Olha o barulho da chá. Hum! Já volto. Olha, nós estamos de volta. E aqui a gente vai continuando com o produto da ordínia, claro, né? E fazendo a nossa comidinha. Olha só, que salmão, gente. E aqui você tá vendo que maravilha a coloração do salmão, tá? Eu vou cozinhar, eu vou assar ele no grill. Você pode olhar que tá com a pele, foi retirado as escamas, né? Pra você poder... Tá bonito. Olha só que delícia, gente. Já vou colocar aqui. Já vou fazer o corte, temperar e levar pro meu grill. Vamos lá? Olha só, vou fazer dois pedaços generosos. Você tem que ter uma faca boa pra poder cortar a pele. Ela é dura. E nós já vamos temperar com sal. Olha só. Só o sal, mais nada. Nada de colocar cítrico, colocar outro tipo de produto, nada. Sal e nem pimenta do reino. Salmão, você tem que sentir o gosto. E aqui já tô indo pro grill, tá? Vamos ajeitar aqui pra gente poder colocar aqui. Dá uma olhada. Grill pegando fogo. Você já escutou? Olha só. Sempre lembrando que a pele, o couro do peixe por baixo. Deixa ele trabalhar ali. Aqui a produção já deixou o fogo aceso. Eu acendi e eles mantiveram o fogo pra mim. Vou colocar a manteiga nessa panelinha. Colocamos os dois pedaços de alecrim aqui dentro. Deixa o alecrim se encontrar. Um pouquinho de azeite de oliva. Bem pouquinho, tá gente? Só pra manteiga não escurecer. Dá uma sapecadinha nela aqui pra pegar essa delícia que eu coloquei. É uma maravilha. Quer colocar outro tipo de erva? Não tem problema que você mais gostar. Aqui ó. Tem arroz pronto já. Era o arroz do primeiro prato que você viu. Vamos pra lá? Vem comigo. Cheirou o alecrim, hein gente? Vamos pegar com o pincel. Pega o pincelzinho e vai passando. Olha o brilho que dá no salmão. Olha a cor que tá meu grill. Vermelhinho já. Olha só. Ó. Opa, minha panelinha na frente da lente não dá, né gente? Ó. Prontinho. Gente, vou fazer diferente. Olha isso. É a manteiga sendo usada aqui como tempero. Que maravilha, olha. A manteiga vai dar um sabor. E você precisa saber, gente, que o salmão, ele não precisa assar demais. O salmão precisa estar ao ponto. Ele tá mal passado. Você não come sushi, sashimi? Então deixa ele ao ponto, ou um pouco menos do ponto, ele meio cru, que vai muito bem com os molhos que você vai preparar. Aqui eu já deixo de guarda. Separadinho pra continuar nossa receita. Bom, gente. Eu tenho agora que preparar um molho. E vou preparar agora pra você. Eu quero que o Márcio Pérez venha até aqui, que eu vou preparar esse molho já. Vamos utilizar primeiramente limão. Esse molho que vai por cima do salmão quando ele estiver pronto. Meio limão. De preferência o siciliano. Se quiser colocar raspas de limão, não tem problema. Você viu que caiu as sementinhas? Não há problema nenhum. Você vai pegar uma colher, vai retirar. Tira a semente. Ou se quiser, pega uma peneirinha e vai peneirando aqui, que dá tudo certo. Eu tô indo pros comerciais, volto pra concluir esse molho. E vou dar uma olhada no salmão já. Tô de volta, salmão no fogo, ali pronto pra fazer os legumes. Você vai gostar desse prato. E aqui eu concluo, é rápido, gente. Coloquei meio limão siciliano. Presta atenção nesse molho. Um pouquinho de azeite de oliva. Aí você vai falar, são imensíveis, o oliva não se mistura. Dá uma mexidinha. Já vem com o coentro. Uma colherinha de coentro. Uma colherinha de salsinha picada. Cebolinha. E uma pitada de sal. Misturou. É o que vai por cima do salmão no meu prato. Aqui tá pronto. Se quiser tirar umas raspas de limão, pode deixar. Vou te mostrar a textura aqui já. Olha só que maravilha. E agora nós vamos pra panela. O molho pronto, já deixa do ladinho aqui. E a panela tá aquecida. Manteiga. Não tenha dúvidas. Tá derretendo? Vou pegar aqui o meu óleo. Um pouquinho de sal que eu tava usando. Olha só. Um pouquinho de óleo de oliva. É isso mesmo. Aqui, cozinhei. Dei um pré-cozimento. Cenoura. Dei um pré-cozimento. Brócolis. Tirei do brócolis os talos pra fazer arroz depois. Já guardei no freezer. Dica, tá? Cebola branca. Uma cebola branca média. Pimentão. Se quiser substituir o pimentão por uma pimenta dedo de moça cortadinha em tiras, é válido. E tô colocando aqui os tomates cereja. Sal. E aqui é ir no pulo. Olha só. É só eles se encontrarem aqui com a manteiga. Dá uma passada. Vem pra cá. Vou virar. Olha que beleza que tá aqui, gente. Eu tô na potência máxima do grill. A parte inferior, onde tá o couro do peixe, ele aguenta bem essa temperatura. Aí vamos virar. É só uma passadinha desse lado. Já vai estar pronto. Pode lá, tá? Aí, ó. Beleza? Se quiser passar um pouquinho de manteiga aqui atrás, pra ficar bonito. Olha só. Salmão pronto. Como eu falei pra você, vamos voltar ele pra cá. Olha que beleza. Essa é a cor do salmão que a gente quer, gente. Olha só. Olha que beleza, gente. Se você quiser assar mais, sem problema. Tô indo pro prato. Vou montar ele já pra você. A produção já deixou com o arrozinho montado. Vou utilizar só um pedaço já colocado. Vamos colocar os legumes. Tudo fazendo parte de um colorido maravilhoso, gente. Os tomatinhos. Mais um pouquinho. Perfeito, hein? Colorido lindo. Olha o nosso arroz. Lembra que eu não coloquei limão nenhum no começo. Sutilmente, tá pronto o nosso prato. Olha que prato lindo, gente. Vocês viram só a beleza do prato? É muito simples, gente. Você pode fazer isso pra atender a família. Monta um prato bonito como esse, que não tem dificuldade. Eu montei pra você ver. E serve a mesa com aquele carinho especial que você tem pra sua família. Tá bom? E eu já vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um pedacinho do salmão aqui. Olha só o ponto. Lembrando você que a casquinha fica aqui, ó. Não precisa apertar. E aí, você já traz pra degustar. Meu Deus. Que delícia. Esse molho que nós colocamos por cima. Só temperado com sal. Eu tô sentindo plenamente o sabor do salmão. Que delícia. Vou provar um pouquinho aqui também dos meus legumes. Só pra ver como ficou. Casamento perfeito. Gente. Faço um convite pra você. De coração. Me assistam. Porque as receitas que eu faço, além de fáceis. Você tem condições de preparar pra tua família. E eu faço com muito amor pra você. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Tem mais programas vindo por aí. Com muita receita interessante. Entra no nosso YouTube. Tá? Forno e Fogão SBTMS. Interage comigo lá. Fala comigo. Eu gosto. Um beijo grande. Tchau, tchau, gente. Ô, Márcio Pérez, eu vou continuar comendo. Você não me chega aqui, não. Não me chega aqui, não. Que eu tô continuando comendo. Tchau. 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 Tchau.